Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que todo mundo aí na casa de vocês também esteja com saúde. Se por acaso estiver alguém comente, melhor ir logo, em breve. Ok? Vamos começar mais uma aula. Vamos lá cantar. Vou tomar meu banho, vou pensar voar, vou vestir minha roupa e me pentear. Mas vou ficar em casa, para brincar e para estudar. Mas quando eu te encontrar, oba, eu vou te abraçar. Um abraço bem apertado aí, que a gente está com muita saudade, viu? Pessoal, hoje a gente vai usar o livro de gramática, páginas 21, 22 e 23. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós já vimos anteriormente. Só que hoje a gente vai ver ele um pouquinho diferente. Nós já vimos nas nossas aulas sobre o encontro vocálico, né? Que é quando na mesma palavra nós temos o encontro de duas vocais. Como, por exemplo, na palavra colégio, nós temos o encontro vocálico. Aqui, ó, o i e o o, né? O i e o o, porque são duas vocais e elas estão juntas, né? Uma do lado da outra, na mesma palavra. Hoje nós vamos ver o encontro consonal, certo? Nós sabemos que nós temos o alfabeto. E no nosso alfabeto, nós temos as vogais e temos as consulantes. Quando nós temos o encontro das vogais, nós chamamos de encontro vocálico, como a tia explicou agora. Enquanto nós temos o encontro das consulantes, nós chamamos de encontro consonantal. Então, ó, o encontro consonantal é quando na mesma palavra nós temos duas consoantes, né? Duas ou mais consulantes juntas, né? Uma de mãozinha dada com a outra, uma ao lado da outra. Então, se nós temos duas ou mais consulantes juntas, nós chamamos de encontro consonantal. A tia trouxe aqui, ó, alguns exemplos para vocês. Aqui, a palavra é ilha. Na palavra ilha, nós temos um encontro consonantal. Aqui nós temos, ó, duas consoantes juntas. O L e o H. Ilha, né? Nós temos o L e o H. Aqui embaixo, nós temos a palavra flor. Na palavra flor, nós também temos um encontro consonantal, de duas consoantes. No caso da palavra flor, nós temos aqui, ó, o F e o L, né? Para formar a palavrinha flor. Então, o encontro consonantal é o F com o L. Está um ao lado do outro. A próxima palavra é estrela. Aqui, ó, aqui com a palavrinha estrela, nós temos, ó, três consoantes juntas. Temos o S, o T e o R. Então, nós temos um encontro consonantal. Estrela. Tem o S, o T e o L, um do ladinho do outro. Aqui, a próxima palavra, ó, escola. Na palavra escola, nós também temos um encontro consonantal. Aqui, ó, do S com o E. A próxima palavra é porco. Na palavra porco, nós também temos aqui, ó, o encontro consonantal. Do R com o C. E aqui, o último exemplo que a tia trouxe, tem a palavra zebra. Na palavra zebra, nós também temos um encontro aqui, ó, consonantal. O encontro consonantal, ele pode acontecer com duas consonantes que estejam na mesma sílaba ou com duas consonantes que estejam em sílabas diferentes. Por exemplo, aqui a palavra ilha. Na palavra ilha, quando nós vamos separar as sílabas, né, ó, eu abro a minha boquinha duas vezes, ó, para falar o i. I, e para falar o lha. Na palavra ilha, o encontro consonantal está na mesma sílaba, certo? Agora aqui, ó, escola, vamos separar? Vai ficar, ó, es-có-la. Na palavrinha escola, o nosso encontro consonantal, ele vai se separar. Quando a gente separar as sílabas, ele também vai se separar, certo? Então, recapitulando. O encontro vocálico é o encontro das vogadas, né, do A, E, I, O, U. Nós já vimos bastante aí nas aulas passadas. O encontro consonantal é o encontro das consoantes, quando elas estão juntinhas, lá na mesma palavra, uma do ladinho da outra. Nós temos um encontro consonantal, certo? Vamos ver agora as nossas atividades. Ó, aqui tem o livro de gramática. Na página 21, aqui na página 21, nós temos aqui, ó, a musiquinha, né, do Cravo e a Rosa. E tem uma explicação também sobre o encontro consonantal. Na página 22, no número 1, ó, complete a tabela. Aqui nós temos as palavras. Na segunda coluna, vocês vão separar as sílabas dessas palavrinhas aqui. Na coluna 3, vocês vão colocar o encontro consonantal de cada palavrinha, né? Qual são as consoantes que se encontram. E aqui na última coluna, vocês vão colocar o encontro vocálico. Quais são as vogais que se encontram. No número 2, ordene as sílabas e pinte o quadrinho com o encontro consonantal. Então, vocês vão fazer aí com todas essas palavrinhas. Aqui no número 3, ó, circule os encontros consonantais das palavras. Depois, copie-as. Então, vocês vão identificar aqui o encontro consonantal. Vão circular e depois escrever aqui a palavra ao lado. Aqui, na página 23, vamos fazer somente esse lado aqui, no número 4. Observe as cenas e circule as palavras com os encontros consonantais. Então, vocês vão ver quais as palavras que tem encontro consonantal. E vai circular a palavra, certo? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui, tá bom? Continuem se cuidando aí. Qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisem, pode entrar em contato com a tia, tá bom? Lá no WhatsApp. Espero vocês aí para as próximas aulas. Um beijo grande. Tchau!